Bolsonaro quer destruir a escola. A escola é um grande problema para Bolsonaro. Aliás, todo esse governo, devedor do Olavo de Carvalho em matéria de educação, tem que destruir a escola. Uma vez que Olavo de Carvalho tentou, 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 mas nunca conseguiu percorrer o curso posto pela instituição escolar. Ele fugiu, ele não aguentou, ele se acovardou e se transformou num inimigo da escola que dá diretrizes para Bolsonaro e para o governo, nessa matéria de educação, que é a ideia de fazer educação deseducando. Como é que é isso? É a promoção da educação domiciliar. Os pais, então, se transformariam em professores, não mais trabalhariam e ficariam cuidando dos filhos e educando seus filhos. Até a ministra Damares, ela tem a ideia de que se as coisas acontecem assim, então a criança aprende muito mais os conteúdos do que na escola. Percebam que a ideia é inviável, mas o problema não é a ideia ser ou não ser inviável. O problema é que vai passar por MP, por medida provisória, a autorização para que se possa fazer a educação domiciliar. Porque o objetivo básico não é realizar ou não realizar a educação domiciliar. O objetivo básico é fazer com que ela seja possível, de modo que a retórica contra a escola permaneça latente e permaneça como alguma coisa que vai ter os seus defensores, principalmente quando esta prática puder ser feita por alguns. Todos nós sabemos que uma educação domiciliar perde em dois pontos essenciais. Primeiro ponto, os pais, por mais que sejam sabichões, por mais que sejam educados, eles não têm uma distribuição curricular dentro de casa. Ou seja, eles vão ensinar muito mais aquilo que sabem e aquilo que gostam. E vão descuidar da educação daquilo que não sabem e daquilo que não gostam. Eles não vão formar, portanto, crianças aptas a viverem num mundo plural. Eles vão ensinar crianças aptas a viver num mundinho deles. Menos conceitos, mais preconceitos, menos visão ampla, mais visão estrita, em termos morais e em termos intelectuais. Essa é a primeira perda. A segunda perda é a questão do contraditório. Nós aprendemos quando somos corrigidos. Nós aprendemos quando somos confrontados. Nós aprendemos quando colocamos a nossa lição do lado da lição do outro e dizemos a sua está errada, a minha está certa. E o outro diz, não, não, eu acho que a sua é que está errada. E aí vem o professor e fala, ah, eu acho que é esta aqui. Entendeu? Eu acho que vocês devem prestar mais atenção nisso daqui. A socialização através dos conteúdos. A socialização não é só uma conversa no recreio. A socialização não é só brincar junto. A socialização se dá no confronto entre as tarefas, entre as decisões, entre as opções, entre os gostos, entre crianças diferentes, de lares diferentes, para poder entrar numa sociedade cada vez mais diferenciada. Se você não tem isso, você cria uma criança birrenta, idiosincrática, ou seja, você gera um Olavo do Carvalho que não entende as coisas e pensa que um Einstein e um Newton que estão errados e que ele está certo. Ele se transforma, então, no burraldo doutor. Ele se acha doutor, mas ele é um burraldo. Assim é o Olavo, assim serão as crianças educadas em casa, por melhor que sejam os seus pais. Agora, é claro que, apesar da inviabilidade disso tudo, havendo a possibilidade de se fazer, sempre vão haver os defensores. Aumenta-se o número de defensores contra a escola. E é exatamente isso que uma Damares quer, é exatamente isso que um Bolsonaro quer, é exatamente isso que esse governo quer. Por quê? Claro, gente. Porque esse governo é o governo do não-pensamento, é o governo do não-iluminismo, é o governo do erro, é o governo da bolha. Eles se elegeram através de bolhas do WhatsApp. Eles não querem participar do mundo, eles querem que os conservadores não possam olhar o mundo na medida que o mundo vier dizer para os conservadores que ele, mundo, está andando e não se conserva. E os conservadores precisam viver na bolha. E esse governo quer promover a bolha. Ele quer fazer com que a gente viva no seu mundinho, cada um no seu mundinho. Contanto que, no mundo da política, eles continuem mandando, eles continuem roubando, eles continuem apoiando milícia e eles continuem atirando em Marielles. É isso que eles querem. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece com gente educada pela educação domiciliar, pela gente que não é corrigido pelos professores? Essas pessoas se tornam velhas, de cabelo branco, assumem um inep, vão fazer a prova do Enem e, por conta de uma má educação, por conta de falta de correção, não sabem falar. Quer a prova? Eis aí a Olavete Nova, que vai tomar posse, já tomou posse na coordenadoria do Inep, que vai fazer o Enem desse ano. Olha só o tipo de gente que é, não sabe pronunciar o plural das palavras. É esse tipo. E esse cara que eu vou mostrar agora, ousa dizer que até agora os intelectuais que passaram pelo Inep, ou que estão coordenando a educação, foram pseudo-intelectuais. Justo ele que nem plural sabe fazer. Se ele tivesse passado pela escola mesmo, de verdade, uma professora boa teria corrigido o plural dele. Mas Olavete você nunca corrige, porque ele é autodidata, ele aprende sozinho, ele não escuta ninguém. Aliás, característica do próprio presidente, não escuta absolutamente ninguém. Para terminar, eu quero que vocês deem o like no canal, colaborem com o Apoi-se, colaborem com o banco aqui posto, que pode ser uma fonte, um elemento de colaboração, ou então você pode participar do Seja Membro, que também é colaboração. Ok? Lembrou disso? Então agora assista aí o presidente do Inep, a nova oficial cavalgadura do Brasil. Olha lá. Veja. Marcos Vinícius Rodrigues assumiu o cargo defendendo o fim do que ele chamou de postura ideológica nas escolas. Hoje precisamos de uma nova escola, com novos paradigmas, que resgate nossos valores, que tenham como diretrizes o respeito à família e à pátria, e que busquem a eficaz formação de cidadãos íntegros, éticos, com conhecimento e trabalhadores. Uma nova escola que tenha resistência a ideologias e crenças inadequadas. O que acharam deste plural? Vejam, gente. Este cara vai coordenar o vestibular, o Enem, a prova para entrar na faculdade. E ele não sabe pronunciar plural. Preciso falar mais alguma coisa? Comece a se organizar para tirar este governo, porque não dá.